Oi pessoal, Mara Boneca Reborns chegando pra vocês com mais um vídeo de hoje. Tudo bem com vocês pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras meninas, pros meninos. Beijo pra todo mundo. E o vídeo de hoje é dela, da Luísa. Tá vendo a Luísa? Luísa agora vai almoçar. Já arrumei a Luísa, já dei banho. Olha pessoal, olha como a Luísa tá bonitinha. Toda bonitinha pra vocês verem que a Luísa é uma boneca. Não é um bebê reborn, a Luísa é uma boneca quase reborn. Pra brincadeira ficar melhor, né meninas? Então a Luísa vai almoçar. Fiz um almocinho pra Luísa. A Luísa vai almoçar, dei banho, petir o cabelo, tem um vestidinho nela, um sapatinho pra ficar bem bonitinha pra vocês, né? Então ó pessoal, eu fiz essa sopinha pra Luísa, pra ela almoçar. Tá vendo meninas? Usa a imaginação, mamãe, vovó, bisavó, ajuda as meninas a brincar, fazendo sopinha pros bebês, ó. Sabe o que é essa sopinha que eu fiz, pessoal? Vocês podem fazer de várias coisas. Podem fazer de farinha de trigo, podem fazer de fubá, a minha é de fubá, ó. Aí, como se fosse uma sopinha, batidãoificador pros bebês, né Luísa? E vocês podem brincar de dar assim, ó. Luísa gosta muito de tomar essa sopinha, olha. Tá vendo? E assim, vocês podem brincar, dando comidinha pras suas bonecas. E olha quem tá aqui. Por que que você tá falando, Tiriquim? Fala pro pessoal. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pros meninos abaixo, e pras gatinhas e pras meninas. Beijo do Tiriquim. Eu vou tomar iogurte, pessoal, porque eu falei pra minha mãe que eu também tenho que tomar e comer alguma coisa. Só porque as meninas, como eu fico olhando, agora eu pedi pra minha mãe, eu quero comer também. E hoje eu escolhi um iogurte, porque eu já almocei, agora eu vou tomar um iogurte. Tá, pessoal? Tá vendo, pessoal? Ele tá assim agora. Ele tá saídinho como sempre. Vocês sabem que o Tiriquim é todo saídinho. Então agora ele vê as meninas, os meninos comendo, ele quer mamadeira. Eu já vou fazer ele aparecer mamando. Ele disse que não quer aparecer mamando, porque ele não é um bebê. Mas ele pede mamadeira. Onde? Fala onde você dormiu antes. Fala pro pessoal de casa. Ah, mamãe não. Fala, Tiriquim. Fala, Tiriquim, onde você dormiu antes. Sabe, pessoal, eu dormi no berço da Alissa. Fala direito, Tiriquim. Eu dormi no berço da Alissa, pessoal. Porque eu queria ficar balançando. Aí eu dormi já. Mas a Alissa não gostou muito, não. Claro. É o berço dela que o papai fez pra ela. Agora você se apoderou do berço da menina. Que toda noite quer dormir lá, pessoal. Aí fica. Balançando, balançando. Até o dia que ele cair do berço. Né? Aí eu quero ver. E agora também ele tá exigindo a botar roupa, a fazer look pra ele. E da onde você pegou esse relógio? Hein, Tiriquim? Não gagueja, Tiriquim. Ah, mamãe. Eu pedi um zunho. O zunho me emprestou esse relógio dele. Afinal, ele nem usa. Ele não usa, mas o relógio é dele. Porque ele ganhou quando ele era mais novo. Ele ganhou de presente. Tá? Aí você quer pegar as coisas do menino? Hein, Tiriquim? Fala, Tiriquim. Não finge que não ouviu, não, Tiriquim? Você tá com essa agora. Bota fone de ouvido. E eu falo, falo. E ele não ouve. Porque tá com fone de ouvido, pessoal. Tá vendo? A vida de mamãe tem que dar pra um. E tem que dar pra outro. Almoço da Luísa. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Que eu fiz com muito amor pra vocês. Tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Deixar seu like. Não faz barulho, Tiriquim? Toma o iogurte devagar. Assim. Compartilhar o vídeo. Ativar o sininho da notificação pra não ficar de fora de nenhum vídeo do canal, pessoal. Deixa eu mandar uns beijos. Senão não dá tempo. Até vou mandar beijo pra Mery Riborne. Beijo, Mery. Gi Boneca Riborne. Beijo pra você, Gi. Maria Júlia. Canal Maria Júlia. Beijo pra você, Júlia. Canal Valmir Vinícius. Um abraço. Pra você, um beijinho no Vinícius. E um canal novo que chegou no meu. Canal Menina Moça. Beijo pra você. E beijo também pro canal Regiane Nerve Riborne. Beijo, Regiane. E beijo pra Flor de Lis. Recuperação pra você. Que você fica boa logo. Que Jesus vai te abençoar. Que você fica boa logo. Tá, Flor de Lis? Beijo pra você. Beijo pro Rafael. Tá? Pra toda a família do Rafael. Beijo pra todo mundo. E pra todos os inscritos do canal. Se sinta beijado. E vamos aqui mais um almocinho da bebê Luísa. Tá gostoso, Luísa? Hein? Tchau, mamãe. Essa sopinha tá uma delícia. Mas o Tiliquinho tava puxando meu cabelo. Tava puxando o cabelo da Luísa, Tiliquinho. Hein, Tiliquinho? É, mamãe. E ela tava querendo pegar meu iogurte. E o que que tem, Tiliquinho? Hein? Ah, mas... O que que tem? Mas você não falou que o iogurte é meu? É seu. Mas o que que tem a menina pegar o iogurte só um pouquinho? Tá vendo, pessoal? O Tiliquinho é desse jeito. Ele agora tá com essa mania. De tudo. É só pra ele. Tem que ser dividido entre todos os bebês. Então é isso, pessoal. É um videozinho rápido do almoço da Luísa, né? Sabe como é que é? Eles comem muito devagar. Senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês curtiu o vídeo de hoje. Fiquem em pé, Luísa. O pessoal de casa te vê. Olha a Luísa. Vou acabar de dar almoço pra ela. Tá? Vem aqui no colo pra aparecer melhor. Então tá, ó. Tchau, pessoal. Beijo pra todo mundo. Beijo pras meninas. Tchau. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mara Boneca Riborne. Tchau.